Se você passar com ela ontem O que a gente faz? Eu não quero mais ser sua amante Ei, você me escolhe, então me perdeu Me perdeu, avisei Eu tô cansada pra mim já deu Ouça, me enganei Ela não vai te dar o amor que eu te dei E nem vai te amar como eu te amei Hoje até me dizer que não quer aceitar Hoje eu vou pro sal, mas vou me jogar Eu não sou brinquedo pra me usar Não me quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Se me arrepentir Não, eu te amei de verdade De verdade, mas eu sofri Mas eu não me segurava quando ela te beijava e me olhava Foi demais, não fui capaz, suportei demais Ganhei o pior, eu não quero mais Não mereço mais Ser amada assim é ruim pra mim Ela não vai te dar o amor que eu te dei E nem vai te amar como eu te amei Pode até me dizer que não quer aceitar Hoje eu vou pro sal, mas vou me jogar Eu não sou brinquedo pra me usar Não me quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Não quis agora, baba, 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 baba Coitada Eu não quis agora,amo você Eu não vou pro sal, mas eu não tenho Eu não vou pro sal. Eu tablets, eu não quero mais